Achados de organização que eu encontrei no mercado açaí. Eles sempre amam quando eu mostro os produtinhos de organização que eu uso lá nos meus stories. Então vem pro supermercado que a gente vai achar coisas juntas. Essa é minha parte favorita do mercado, confesso, que é a parte dos potinhos. Eu amo vir aqui toda vez que eu faço compra, porque eu faço compra no açaí do mês. Eu venho aqui dar uma bisoiada nos potes. Eu uso esse pote retangular pra organizar as marmitinhas lá em casa. E esse redondo pra organizar as saladas. E aqui tá com preço ótimo, ó. Cada um R$13,90. Aqui tem pote de todos os tamanhos, ó. Até esse de 750ml. Eu não recomendo que você compre esses de isopor, tá? Esse não. Os organizadores de casa tem muita coisa. Esses daqui são mais simplesinhos, até são mais baratos, ó. R$12,79 cada um. E eu até gostei desse aqui, achei uma gracinha de ser redondo. E tem dos maiores também, pra organizar brinquedo, por exemplo. Ou alguma coisa que você não usa muito. R$49,90. Eu confesso que eu me apaixonei por esses daqui. São ótimos pra organizar remédio, lenço, cachecol, cinto, esmalte. Olha só, menina. Eu amo essas marmitinhas aqui, ó. Essas não são descartáveis. Cada uma tá R$10,45. Tem dessa maiorzinha. E tem da menor, que é ótima pra levar na bolsa com lanchinho, por exemplo. Comenta aqui embaixo qual outra loja que você quer que eu vá pra mostrar os produtos de organização que eu encontrar por lá. Pode ser mercado, loja, comenta aí. E aí Obrigado.